Música Quando eu te vi meu coração quase parou Pensei comigo bem baixinho se amou Mas também com um sorriso lindo assim Meus sentimentos já ficam amados Já vejo nós dois trocando bilhete Já vejo nós dois dividindo sorvete Você foi a melhor coisa que me aconteceu Meu presentinho de Deus Agora eu sou quieta do lado Você é agora o meu coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu sou quieta do lado Você é agora o meu coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Quando eu te vi meu coração quase parou Pensei comigo bem baixinho se amou Mas também com um sorriso lindo assim Meu sentimento já ficou amado Já vejo nós dois Já vejo nós dois trocando bilhete Já vejo nós dois dividindo sorvete Você foi a melhor coisa que me aconteceu Você foi a melhor coisa que me aconteceu Meu presentinho de Deus Agora eu sou quieta do lado Agora eu sou quieta do lado Você é agora o meu coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu sou quieta do lado Agora eu sou quieta do lado Você é agora o meu coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu sou quieta do lado Você é agora o meu coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu só quero estar do lado, cê é agora o meu Coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu só quero estar do lado, cê é agora o meu Coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu só quero estar do lado, cê é agora o meu Coraçãozinho é todo seu E você nasceu pra ser meu chicletinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E você nasceu pra ser meu chicletinho